Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso dê tudo errado eu não vou voltar É lá que eu tinha um rap, um funk, um zamba Intelectual, essa mina lenite Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quem começa? WINDERMAN VERSUS REFLEU WINDERMAN COMEÇA Eu quero ver, eu quero ver WINDERMAN VERSUS REFLEU WINDERMAN VERSUS REFLEU WINDERMAN VERSUS REFLEU Aí é o bagulho que eu sempre tive vontade de fazer aí, ó Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura, grita HIP, HA, HIP, HA Se tu ama essa cultura, como eu amo Essa cultura, grita HIP, HA HIP, HA E o rap é um só caminho Hoje o desconhecido vai dar um pau Desse famosinho Porque o rap aqui é um só Enquanto eu tiver na rima, mano Você vira pó É desse jeito que eu vou mandando Seu temente Mandando meu rap consequente Que é mais fluente Vou mandando aqui Se é um prepotente Se é pó Mas se gerar não vai fazer Nada bem pra gente Por quê? Nós manda aqui na R.A.P. Agora minha meta é expulachar você Mano, você não faz frio Agora eu vou mandando pra evoluir O Bob já te excluiu dessa fase, mano Mas aqui eu vou prosseguir Nem esquenta, Bob Que da semifinal Eu vou excluir Bata ele Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Bata ele no famosinho, agora não reclama Eu que sou famosinho, sei que cola depois que ela ganha fama Me explica como é que esse orienta Você lutava no passado com os sprint pimenta Então não vem falando tanto, põe no bolso Não vem olhar as famas, só olha nosso esforço Então você tá ligado, tá sem calço Quando não tinha nada, você não vinha Tem nome, tá muito fácil E aí, é complicado mesmo, você some Esquece de fama, se preocupa com meu nome Preocupa com o que eu faço, eu faço no caminho A gente é conhecido, famoso é o Tiaguinho O Leozinho, o Xamã e esses caras tudo A gente tá tentando, lutando com o conteúdo Vamos agarrar a família Barulho para as rimas do Ryder Man O Xamã e os de 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 ação Recomece filho, eu quero ver, eu quero ver SAKER Você me emocionou, filho Eu não te vi o tempo agora Você sabe que eu não tiro sarro Não vi você na praça do Senai Quando o alto-falante era uma bala em cima de um carro Não sei se você já lembra agora Mas pra você a coisa tá crítica Quem lembra agora desse bagulho que era de propaganda política A gente já tava fazendo uns raps Já tava colando sempre na aldeia Chega do nada uns caras querendo falar que tem rap na veia O bagulho agora aqui é muito louco Eu te explico agora pra você entender Tá colando agora com fama e hype Não tava com mic de karaokê Então, aí você tá ligado que o bagulho é louco Quando tinha 80 pessoas gritando e metendo louco Agora tá ligado que aqui é tudo nóis Você não tava contra nós, se matava pra escutar a voz Já tá ligado muito desde mais poucas O que é o password Men are women Wincer man Winner Man Winner man Men are women Mata ele 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 Chegou, tesouro, fica escondido O rap é uma joalheria E nisso geral aposta, o rap esconde o tesouro E deixa as bijouterie a amostra Eu vou te esculachar Agora o bagulho é muito louco E eu chego aqui pra rimar Tio, desse jeito você agora fica só Não vinha antes, mas eu vim agora Pra mostrar que o Paraná tem voz Não sabe do meu corre, seu ignorante Vocês faziam rap aqui E eu levei o rap pra uma cidadezinha De 35 mil habitantes Que o único gênero que era aceito era o gaúcho Lá era um tremendo furabucho Lá ninguém aceitava a cultura porque era marginalizada Eu entrei com os dois pés na porta E coloquei no meio daquela porra rima improvisada Eu vou fazer a boa pessoa Mentira Você é louco Não querem morrer hoje não Vocês também acham que eu emocional, caralho Mas eu mando licença pro meu pé da puta É terceiro, caralho O Rinderman começa Bate e volta Todo mundo Tira a mão pra cima Quem não tiver a mão pra cima Tá com o dedo no ponto Eu quero, eu quero, eu quero Cada um prega o seu legado Né meu aliado E a meta aqui é fazer um rap bom E bem improvisado Filma aqui Esse recado é pra prefeitura Cheguei com os dois pés na porta Então respeita a nossa cultura Você vem falar que se é tesouro Seu pensamento é ouro Só que é diferente Aqui eu vou até o fim Eu sou bijuteria 100% ideologia E cada parte da quebrada Tem um pedaço de mim Peraí, peraí Que eu rimo até o talo Agora eu vou mandando o mano aqui Eu pego e falo Mano, é desse jeito No improvisado Não esquece que os tesouros Sempre tem bem mais cuidado Os tesouros tem mais cuidado Se eu usar fralda Paraná eu te ganho Até na batalha do Esmeralda Lá é que eu conheço E agora sem caô E ainda por cima Eu te estraçalo na batalha do Menor Eu quero chamar de criança Falando de fralda Por isso você perde a desesperança Por isso que tu arrima Que não finda Conheço muito adulto de 12 anos E muita criança de 30 Isso todo mundo sabe Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe disso A ideia não é ter linda É o refrão do Chaves Se você é jovem ainda Jovem ainda Então você tá ligado A 5% Que adianta você ser um velho De só 16 É jovem ainda Jovem ainda Então demorou Aqui uns usa droga Criança vende bala no metrô Tio Aí você vê a diferença Agora eu vou mandando no rap Aplico a sentença Ela vende um bala no feró E eu falo pro CB Bala no foro É muito mais que o shopping Então você tá ligado Pra compreender O Paraná tem ônibus Que é bem melhor do que você Palmas pra essa batalha Por favor Jesus amado Sareada Vamos lá Vamos lutar pra um só com muita força Certo família Não vamos deixar as coisas difíceis Um só com muita força Barulho para as rimas do Ryder Man Refrão É isso Vai do meu finalista Nós colou no Paraná E nós não conhecia muito a cena Entendeu Nós colou lá Nós vimos que os moleques é pesado E nós tá no corre pro Paraná E pode ir na nacional também Entendeu Aí é batalha do Esmeralda Batalha da Menor Batalha do Zumbi A gente colou aí Entendeu Máximo respeito pra vocês O Paraná tem rap Parabéns pelos alunos Que vocês criaram Aí é tudo Quebra tudo Aí é Paraná Máximo respeito Logo menos nós volta Vamos tomar